Aqui na cidade de Alto Garças, as redes sociais tomaram conta de um assunto onde que haveria o impedimento da realização do terceiro rodeio show cultural por um mandado judicial. Nossa equipe conversou com a vice-prefeita Angelita Morim que falou sobre esta ação que o município recebeu. Vamos ver o que ela diz. A gente fica triste, né Luiz, porque assim, eu fui pessoalmente conversar com a juíza a respeito dessa ação. Infelizmente o nosso município tem uma politicagem suja, né, que eu entendo assim da minha forma, falando por Angelita, de tentar impedir que as coisas aconteçam no nosso município. Mas Deus é maior, né, Deus está do nosso lado, né, entraram sim com uma ação judicial, uma ação civil pública para impedir que esse evento acontecesse, mas a juíza já deu uma liminar, não concedendo esse pedido e o município respondeu, o Ministério Público já manifestou também e eu falo que Deus sempre está conosco, Deus está à frente, mas por hora está tudo certo, nosso rodeio vai acontecer sim, né, não, mesmo tendo impedido. Claro, isso gera um desgaste, gera um desconforto, né, a gente fica triste pelo... A gente mobiliza todas as secretarias, né, então está todas as secretarias envolvidas, trabalhando para que isso acontecesse e de repente a gente, né, se depara com uma ação, com um pedido desse. E a população em si, né, porque aqui o nosso município sabe que é carente de um lazer, então assim, todo mundo gosta de festa, de rodeio, a gente veio passando por uma pandemia de dois anos aí, todo mundo sem acontecer esses eventos. Então a população também ficou toda ansiosa, a gente recebia ligações, mensagens e... Mas graças a Deus deu tudo certo, tá aí hoje o primeiro dia do nosso evento, tenho certeza que será um sucesso, apesar do frio, né, estamos aí com um período de frio, mas vai dar tudo certo. Então fica aqui nosso convite, que toda a população de Alto Garças, todas as famílias compareçam aqui no recinto do nosso rodeio, aqui ao lado da escola agrícola, né, vai ser, tenho certeza que vai ser um momento de diversão e de lazer para todas as famílias.